Música Meu nome é Arthur, 34 anos, meu paixão é futebol. Música Eu amo projeto UP, aqui é minha casa. Quanto eu chego, precisa comentar colegas, precisa comentar sim. E não ficar com cara burrado, bravo, isso e aquilo. Não pode. Móra, é legal ele, é grande, parece meu pai também, ainda tem respeito com ele. O Mauro fala, o Arthur, vem aqui, choca, é, 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 Sousat ou Sarão. Entendeu? Música Eu faço o gol, certo? Pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu faço coreada. Coreada. Todos não são craques também. Tem eu, tem Toval, tem Tutu, Daniel, é, é, França. Então são equipe. Música Dao, assim mesmo, é a mesma coisa. Isso é, é, fé, Deus está vendo em nós. Minha, minha mãe merece tudo. Por que é assim? Meus, meus gostos, tá bom? Para ela. E é isso. Eu te sinto feliz. Música Música Música